Senhor gerente Ela é bonita e muito charmosa Atenciosa com sua clientela Todos os dias volta em sua agência Pra ter um minuto pra olhar pra ela Pensando sério em ser seu acionista Pra ficar mais tempo bem ao lado dela Senhor gerente, hoje eu vim pra negócio Fazer até umas aplicações Se eu gastar com ela as economias É porque ela é minha inspiração Hoje ela é a máquina moderna Controla as batidas do meu coração Chego na agência, vejo ela tão bela Me representa ver uma grande artista Se eu conseguir o amor desta prenda Será pra mim uma grande conquista Pois quando olho essa linda guria É o melhor colírio para minhas vistas Senhor gerente, lhe peço desculpas Se por acaso me expressei mal Cantar em verso que a alma sente É algo bonito e sensacional Pra quem não sabe Em quem eu falo É a morena da Caixa Federal É o melhor colírio para minhas vistas 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 É o melhor colírio para minhas vistas